Bom dia, gente! Começando mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou a Gabi. Eu sou o Edu. Aqui ele é o Edu. Estamos aqui em Piranhas, às margens do rio São Francisco, em Alagoas. Eu tô com meu óculos sem perna ainda. Não tive tempo de comprar outro. A gente tá preparando aqui o carro. Já fechamos a barraca. Porque a gente... Xalana está saindo para fazer o passeio. É, tem passeio de Xalana aqui. Aqui nós estamos em Piranha Velha, que é o centro histórico daqui de Piranhas. Daí a gente sobe o morro e vai pra Piranhas Nova. Lá tem comércio, tem quadraria, tem supermercado. Aqui pra baixo não tem nada. Até cerealista tem aqui, gente. E hoje a gente vai sair daqui pra comprar algumas coisas lá. Fazer supermercado, alguma coisa de feira, pão. E depois vamos voltar pra cá. Vamos passar o dia aqui ainda. Eu quero conhecer o morro lá em cima, que o pessoal sobe. O Edu teve... Ah, teve pescaria no vídeo passado. Se vocês não viram o vídeo da pescaria, voltem no vídeo anterior pra ver o Edu pescando Piranhas no rio São Francisco, aqui em Piranhas. Olha as casinhas, gente. Muito coloridinha. Então agora estamos subindo de Piranhas Velha pra Piranhas Nova. Piranhas do Alto. Literalmente subindo mesmo. Piranhas do Alto. Aqui é o centro histórico. Olha os cálidos. Típico do sertão mesmo. Olha isso. Olha que bonito. Olha o tamanho dos pílidos. Pronto. E aqui a gente chega em Piranhas Nova. Aí tem coisa de combustível, tem padarias, supermercado. Lombada. Lombada. A rua não é de paralepípedo. A gente chegou aqui no supermercado. Eu tô filmando com o celular. Nem quis trazer a GoPro. Vou mostrar uma curiosidade pra vocês. Já então saímos do supermercado. Preferindo levar a GoPro. Tentei filmar com o celular o preço do brócolis e das coisas lá. Gente, quem que vai comer um brócolis de 20 reais? Acaba perdendo. Só aquele menininho da televisão que falava manda, eu quero brócolis, quero brócolis. É verdade. A gente ia virar a esquerda na Avenida Rio São Francisco. A esquerda, tinha que ter virado aqui, ó. Deixa eu ir agora ali que o tiozinho já me bananou, a Gabriela me atrapalhou. Bananou, gente! E eu não vou virar. Então a gente veio aqui fazer um passeio na hidroelétrica de Xingó. Vamos ver se a gente consegue passar com o carro ali, ó. Pra mim isso aí é um... ambiente ambiental. Eles abrem a barragem onde o outro tava pescando falou que abriram mas não vai, Edu, olha lá, ó. Vai? Não, eles abrem a barragem. Olha que paredão. Não, acho que vai sim. Tem que ser fácil, sim. Olha lá o olho, tá vendo? Pavimentação asfáltica. Não, acho que tem que pôr ali. Não, tem um galito ali, ó. Acabou de explicar que foi bastante vento. É só um guia que a gente consegue vir, só assim. Devemos contratar o guia, dar o retorno. Daí vem de lá, a gente vem por um ônibus, passa por lá e vem por aqui. É só um guia mesmo. Agora a gente pegou uma estradinha aqui de terra na lateral, a gente contorna e o senhor tava falando que tem um mirante e um restaurante aqui em cima. Dá pra ver o lago lá por cima. Dá pra ver o lago. Vamos ver que a gente é pronto aqui. Chegamos aqui no restaurante Caboclo d'água. Que lugar bonito, gente. Olha. Tem os... Como que chama isso aqui mesmo, Edu? Mandacaru, não é o cacto? Cacto, Mandacaru, não sei. O restaurante é aqui, ó. Aqui já é dentro do restaurante. Restaurante, né? Que bonito. Bonito, né? Ó. Então é hidrelétrica de Xinguó. É água, hein? Muita água. Olha, gente, que lindo. Muito bonito. E lá é onde a gente não conseguiu subir, né, Edu? Só com o guia. É. Daí passarem em tudo aqui. É pra conhecer a hidrelétrica. É. O restaurante também é bem legal. Este lugar é bonito, hein? Hidrelétrica de Xinguó. Aqui tem o platôzinho no restaurante. Muito legal. O pessoal vem aqui pra comer uma porção. Gente, gostoso. A gente já vem almoço. Muito gostoso. Agora é cedo, ainda não tá aberto. Acho que nós vamos voltar no pôr do sol hoje. Ele fala que o pôr do sol é bonito. Vamos ver. Se não, nós vamos ficar lá pra baixo mesmo, né, do Rio. Deu pra conhecer. Olha aí, pra fazer. Olha, tem mais barzinhas, ó. Na beira do Rio. Aqui que são as famosas prainhas de Calindé de São Francisco. No seu jipe. Olha lá. O nome das pessoas. É. Maravilha. E lá, a praiazão é a usina que a gente tava lá em cima. O moço que a gente tava dando pra entrar só com medo. Olha aqui, lugarzinho lindo. Só que tu faz correnteza aqui por causa da barragem que é lá, ó. Daí que é proibido nadar. Aí pra nadar é só lá nos quiosques. Demos uma paradinha rápida aqui no centro de visitantes do Xinguó. Centro de turista. Que fica pertinho da usina. A gente consegue ver a usina lá. Celular pra tirar umas fotos. Companhia Hidroelétrica de São Francisco. A usina foi inaugurada em 25 de setembro de 1997. Usina hidroelétrica de Xinguó. Concluída a maior obra de realização do Nordeste. Ciclo de 50 anos. É, gente. Obra grande. O Edu tá me gritando. Tem torneira? Esses viajantes de motorhome, viu? Não pode ver uma torneira. Que já fica doidinho. É, o Rio de São Francisco. Olha a obra, hein? Olha que lindo. E olha esse paredão. Hã? Pensa pra fazer isso tudo, Edu. Olha a obra, hein? Aqui eu entro no centro de recepção dos viajantes. Os visitantes. Viajantes não. Os visitantes, né? Aqui eles Xinguó. Ali passa a rodovia. Que desce. E aqui nós já estamos em Alagoas. Olha que legal. Passamos pra lá. Era Sergipe. Passamos pra cá. Alagoas. Tá bom. Então? Bonito, né? Ai. Olha lá. Então naquelas casinhas lá é Sergipe. E aqui a gente tá em Alagoas. Daí descendo aqui do receptivo, tem essa floresta que ela foi plantada, ó. Olha os espinhos. E tem o nome. Olha os espinhos. Olha o tamanho dos espinhos. Chama Marizeiro. Plantada pelo excelentíssimo senhor diretor de engenharia. Cada árvore foi plantada. Daí tem a plaquinha aqui, ó. O nome da pessoa que plantou essa árvore. E a data. 25 de setembro de 1997. Pra ter uma ideia, Marizeiro. Olha o tamanho da árvore. Ah, como que é importante, né? Aqui, ó. E daí todas as árvores tem o nome Pau Ferro. Essa aqui é Pau Ferro. Foi também. 25 de nove de 1997. Diretor econômico financeiro. Ah, financeiro. Diretor econômico financeiro. Ah, financeiro. Olha, gente, que linda. Gostamos. Achei bem interessante. Caraibeira. Caraibeira. Essa foi plantada em 1997 também, só que em março. Olha o tamanho que tá. Então viemos aqui tomar uma cervejinha e comer uma porção. Ali, bem onde a gente dorme, ó. Bem tranquilo. De frente pro rio. E agora foi bom que acabou a força? Deu pra fumar? Sim. Não tem música? Sem direito de alterar. Bem agora acabou. Olha lá, bem. Você queria, né? É. É do que acontece. Viu? Então a gente vai tomar uma cervejinha esperta. Né, Edu? Até pra ajudar também, né? Que a gente tá pegando força deles, água. Então uma mão lava a outra, né? Como dizem. E detalhe, a música aqui é um volume gostoso de ouvir. Bem tranquilo. Não é aqueles negócios com a da rosa. Bem cegada. A gente fica ali nos motovolmos e é tranquilo. Tranquilo. Então é isso, ó. Vamos comer aquela porção. É, gente. Saímos daquele ponto. Viemos aqui fazer o nosso almoço. Olha ela ali. E encontramos uma cobra. Mas não é venenosa, não. Ai, não sei. Não é. Ela sumiu? Ó. Ela sobe. Ela tá ali, ela tá caçando lagarto. É que foi o primeiro ponto que a gente dormiu. Quando a gente chegou. Aí agora vamos fazer nosso almoço. Porque aqui tem uma sombrinha boa. Tem tomada, tem água. Depois pra dormir a gente volta lá. Que é mais sossegado. Perto do rio bate uma brisa à noite. Assim, mais fresquinho. Agora o almoço vai ser aqui. Olha, se tivesse que sobreviver da pesca. Eu ia comprar uma tarrafa. Hein, Eduardo? Cadê o peixe que você ia querer pegar? Você joga o milho e sem nada ele come. O milho com os olhos não come. O peixe tá inteligente aqui nesse rio. E ó, a lua que linda. Não vai dar pra ver ainda. Então vem lá. E aí, viemos visitar a Rota Encantada de Piranhas. E aqui a gente vai também pro Mirante. Rota Encantada de Piranhas. Acessa o hotel e a Pedra do Sino. Vamos ver se conseguiu ver a lua hoje. Ah, é. E hoje... Gostei. O dia vai estar especial. É aqui, né? Vai ter pôr do sol e nascer da lua. É aqui o Mirante. Não. Não? Vai estar bonita, hein, gente? Então é aqui, ó. Chegamos no Mirante Secular de Piranhas. Ele era usado pra guiar os barcos que se arriscavam a navegar pelo rio São Francisco. Esse vale mesmo. Olha que vale. Agora começou um vento. E aí, a gente vai conseguir ver aí, Edu. Daí tem dois acessos pra vir aqui. Tem um dia só pras nuvens, né? É. Pela escadaria e a gente veio de carro, que dá pra subir de carro aqui. Vamos ali ver. Porque ali a gente vê o centro, o histórico e onde a gente tá ficando. E é bom que você pode deixar aberto, né? Mostrou aqui o carro. Daí aqui a visão que a gente tem de cima. O rio São Francisco e a gente tá ficando bem aqui embaixo, assim, ó. E a escadaria é ali. Vou pegar um pôr-do-sol bonito hoje. Aqui a escadaria. Olha lá, achar a lana. E bem aqui, assim, é onde a gente tá ficando. Dormindo. Olha, o pôr-do-sol vai ser bom, hein? Acho que vai dar. Conseguimos. Saiu um café da tarde. Cadê o meu café? Mostra aí. O meu acabou. Ah, é fake. Não, vamos pôr mais. Café fake. Igual de novela. E cenografia, né, Edu? O pessoal põe, assim... Eu ia fazer uma cena com a xícara sem café. Não, é... Nas novelas é assim. Você não vê o pessoal tomando. E eles fazem assim, ó. E já começa a falar. Né? Não, mas nós não temos fake. Vamos ver. Daí já saiu o bolinho. Bolinho de chocolate tradicional. Aqui tinha acabado as minhas farinhas. Que esse é de farinha sem glúten. Então é de farinha de aveia, farinha de arroz e polvilho doce. E agora aqui, em Piranhas, eu encontrei. Pois é. Encontrei aqui e já comprei. E agora a gente tá fazendo bolinho. E aqui no Mirante Secular. Daqui a pouco vai rolar a lua. É, gente. Nublado. Ah, mas depois vai dar pra ver um pouquinho dela lá. Não sabe. Vocês sabem que o Eduardo é otimista. Eu já falei em vários vídeos desse canal. Que ele é uma pessoa super otimista. Mas não, Edu. Assume que é melhor. Só não sou mais otimista por causa de você. Assume que é melhor. Gente, então é isso. Vai. Vamos finalizar esse vídeo, Edu. Que esse vídeo já ficou longo demais. Acho que o pessoal já tá de saco cheio de nós. Você quer finalizar, então? Vou finalizar, então, por aqui. Obrigado por assistir. E deixa um comentário. Curte esse vídeo. Compartilha com os amigos. Pra ajudar a gente a crescer o canal. Valeu, galera. Até mais. Vamos. Tchau. 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 Tchau.